Oi gente, hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, tô aqui num lugar diferente E num dia diferente, gente Porque o vídeo de hoje é um vídeo extra Então, por isso, é muito importante você se inscrever no canal E ativar o sininho Pra o que? Pra quando tiver vídeo extra, você ser notificado Então, gente, se você ainda não é inscrito no canal Você se inscreve Ativa o sininho e também já curte o vídeo E me segue lá no meu Instagram Então, gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente Uma coisa que eu nunca gravei aqui pro canal A gente vai montar a árvore de Natal Porque a gente não vai simplesmente montar A gente vai, tipo, que incrementar ela, sabe? Incrementar é uma palavra meio feia É, mas... A árvore é que tem Que a gente vai, tipo, deixar essa árvore de Natal Que tá toda magrinha, entendeu? Tá toda feia, tá desnutrida A gente vai deixar ela bem gordinha E vocês vão ver como é que a gente vai fazer isso Então, vamos lá Então, gente, pra poder encher essa árvore A gente vai usar esses negócios aqui Que são... Que, gente, eu aqui encaixo a árvore de Fluflu, entendeu? Mas o nome dele é Festão E eles são... Sabe aquele negócio de festa? Coloca assim no pescoço? Então, a gente comprou de três tipos diferentes A gente comprou desse aqui Que ele é, tipo, bem parecido com o da árvore Ele é só verdinho, normal E ele tem os pelinhos bem curtinhos Ele é, tipo, bem parecido com o da árvore Só que de outro tom A gente comprou esse aqui Que ele é verde E ele tem as pontinhas verdes clarinho Ele já é, tipo, uma coisa mais sintética, assim, sabe? Mas também vai ficar bem bonito quando botar na árvore E esse daqui Que ele é, tipo, eu acho que ele é um pouquinho mais grossinho Mais peludinho E ele é verde com as pontinhas brancas Sabe? Tipo, né? E aí, a gente vai colocar ele também mais pra cima Então, a gente vai, basicamente A gente vai enrolar eles na árvore Pra poder a árvore ficar mais grossinha E agora, a gente vai pegar esse daqui E tá vendo que aquele com, tipo, um vão, sabe? A gente vai deixar essa parte do tronco mais grossinha Então, a gente vai pegar o festão A gente vai dobrar ele, assim, no meio A gente vai pegar essa parte, ó Fica assim, sabe? E a gente vai encaixar em um dos galinhos E aí, é só a gente enrolar no tronco Gente, agora a gente vai pegar esse daqui, ó Que ele é verde com as pontinhas verde claro E a gente vai colocar, tipo assim Nessa parte aqui, sabe? Da varetinha A gente vai colocando Então, vamos começar de baixo A gente vai colocar a glória que a gente já colocou E a gente sabe que é muito bonitinha A gente vai colocar esse aqui por cima Que tem esse estinho aqui branquinho E a gente vai colocar ele, tipo, bem por cima mesmo Só pra dar, tipo, mais na pontinha das folhas Pra ficar com o aspecto, né? A gente viu só a carona Então, gente Agora que a gente colocou A gente vai decorar A árvore, vai colocar bolinha Essas coisas Se você gostou do vídeo Curte, se inscreve no canal Ative o sininho Segue lá no meu Instagram Tchau, até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau